Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 9 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. O dia será cheio de reviravoltas, querido peixe, enquanto a lua continua sua jornada pelo seu signo enquanto forma uma série de aspectos no céu. Infelizmente, este clima cósmico está prestes a ser rochoso, ameaçando deixá-lo exausto e emocional. Fique de olho em seu coração e mente no final da tarde, quando Luna se enfrentar com Marte, o que pode desencadear raiva, irritabilidade e conflito. Esse aspecto funcionará como um sinal de que é hora de priorizar sua saúde mental, especialmente se a semana de trabalho deixou você se sentindo excessivamente estressado e subestimado. Este dia vai provar ser um dia de trabalho sério e duro para você. Você provavelmente conseguirá terminar satisfatoriamente algum projeto que estava se arrastando por muito tempo. Isso vai impressionar seus superiores. Você também provavelmente será notado por uma pessoa proeminente em autoridade que influenciará seu futuro. Você está finalmente começando a ver uma luz no fim do túnel, mas sabe muito bem que as coisas ainda são muito frágeis e que você não alcançará seus objetivos a menos que continue lutando. A carta do som invertida indica que existem obstáculos no caminho dos seus sonhos, mas eles não são intransponíveis. Você enfrentará desafios que o motivarão a perseguir suas aspirações com persistência ainda maior. No entanto, você terá que ter cuidado, pois estará propenso a estabelecer metas extremamente ambiciosas. Certifique-se de não começar algo que não pode terminar. Pode haver uma diferença de valores que interfira em um relacionamento hoje, queridos peixes, com um pequeno aspecto desafiador entre Vênus e Júpiter. É melhor encontrar um equilíbrio entre responsabilidade e busca de prazer. Com esse trânsito, há uma tendência a julgar mal ou exagerar nas coisas, e é particularmente importante evitar agradar demais as pessoas e gastar demais. Você pode ser especialmente sensível a algo está um pouco errado em um relacionamento, e pode ser tentador tentar rapidamente deixar os problemas para trás em vez de abordar as áreas problemáticas. Com dinheiro e pertences, embora algum descaso com o mundo material possa valer a pena, muito acabará custando a você, no mínimo, energia e talvez algum dinheiro. Você tende a se consolar com extravagâncias em vez de abordar o verdadeiro motivo de sua inquietação. Com o Mercúrio retrógrado mais tarde hoje, você pode estar emitindo os sinais errados, ou outros não interpretam os sinais corretamente. O ciclo retrógrado de Mercúrio dura até 2 de outubro, e é uma boa ideia reservar um tempo extra para chegar a decisões importantes ou colocar problemas particularmente desconcertantes em espera. A carta do Diabo Invertida indica que você está enfrentando problemas profissionais e financeiros com os quais não sabe como lidar. Você tem uma tendência à indecisão e procrastinação. Você está recusando todas as ofertas que está recebendo. Ao mesmo tempo, porém, você está disposto a correr riscos, o que está fazendo com que cometa erros dos quais se arrependerá mais tarde. Cuidado com mentiras e revelações potencialmente prejudiciais sobre seus assuntos financeiros. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Lutas de poder são possíveis, peixes. Você pode sentir que está lutando com uma transformação financeira ou autoridade profissional, já que as estações de mercúrio retrocedem em Libra hoje. A balança está inclinada, sugerindo que você ou outra coisa pode ter mais controle dos recursos compartilhados. Assim, mercúrio retrógrado pode causar alguma tensão interna que ferve nos bastidores. Embora possa ser estressante, você pode usar esse período para revisar como algo é compartilhado em um local de trabalho. Se alguma coisa, evite se comprometer com novos empreendimentos ou oportunidades financeiras. Concentre-se no que já está em movimento. É hora de buscar sem medo a verdade e encontrar a fé para onde sua jornada financeira está levando você, peixes. Se você está se sentindo preso em uma rotina ou confuso sobre onde as coisas estão indo, agora é a hora de encontrar as respostas. Esta energia lunar está aqui para guiá-lo e ajudá-lo. Esteja preparado para a mudança porque está chegando sob esta lua de aquário. Aperte o cinto e aperte, vai ser um passeio intenso. Oportunidades e desafios estão a caminho, então agora é a hora de fazer uma análise completa de suas aspirações e objetivos. Números da sorte Seus números da sorte para 9 de setembro são 8, 9, 15, 47, 52, 38 Amor diário Você não gosta de ficar em um lugar por muito tempo, peixes. Na verdade, quando você é forçado a fazer isso, acaba se sentindo como se estivesse pronto para ter um ataque de pânico. Hoje é um daqueles dias em que você se sentirá acorrentado e contido pelo universo. O Mercúrio mental, nosso planeta mensageiro cósmico da mente e da comunicação, agora está congelado nos céus. Isso significa que nada irá prosseguir. Sua fase retrógrada nos concentrará em nossas parcerias e relacionamentos, porque ele retrocederá por Libra, o signo do zodíaco que rege o casamento. Prepare-se para rever este aspecto de sua vida no próximo mês. Vocês dois ficaram juntos recentemente. Embora vocês se conheçam há bastante tempo antes de ficarem juntos, vocês têm muito a explorar quando se trata de um relacionamento. Há novas responsabilidades, novos caminhos e passar tempo um com o outro. Devido à novidade da situação, você também tem desentendimentos. Bem, hoje as estrelas mandam uma mensagem para você se sentar, resolver e seguir em frente. Você é uma pessoa que se emociona prontamente. Tudo para você é um tubilhão. Então, por que o romance deve ser deixado para trás? As estrelas dizem para você ter calma. Em vez de planejar o que fazer hoje, sente-se com seu parceiro e passe o dia com ele. Conheça-os melhor, seus interesses, suas esperanças e expectativas. Seu parceiro está no relacionamento por você, mais do que pela emoção. Eles preferem um café tranquilo a jogar boliche. Eles querem saber mais sobre você para que possam desenvolver mais compreensão entre vocês dois. Isso levou a brigas entre vocês dois ultimamente. No trabalho. Hoje você pode ter que enfrentar pessoas que são intensas em sua abordagem e demanda. Mas você tem que suportá-los para ganhos profissionais e publicidade de sua empresa. No entanto, olhando para sua calma e compostura, uma agência de publicidade de sucesso pode entrar em contato com você para negócios. E se tudo correr bem, você também será promovido a uma posição de ameixa. A Lu está em Aquário e na sua 12ª casa hoje. Você está sendo solicitado a revisar quaisquer aspectos ocultos de seu trabalho. Existem sentimentos negativos inconscientes que você tem sobre o seu trabalho. Pergunte a si mesmo quais são e identifique como você pode mudar essas coisas para criar uma experiência de trabalho mais agradável e gratificante. Quando deixamos as coisas no escuro, elas começam a afetar nossas vidas de maneiras que nem percebemos, impedindo-nos de melhorar as coisas. Saúde. Você pode ter que ir para exames de saúde extensivos hoje. Você pode ter um susto de saúde, mas acabará por ser um alarme falso. Mas você precisa tratar isso como um aviso e trazer algumas mudanças muito necessárias em sua dieta e estilo de vida. A precaução adequada nesta fase pode ajudá-lo a evitar grandes problemas de saúde que, de outra forma, podem se desenvolver. Essa energia pode causar um aumento no foco, ajudando você a realizar muito trabalho duro hoje. Este é um ótimo dia para dar uma olhada em sua lista de tarefas e ver o que você tem energia para realizar. Apenas lembre-se de reservar um tempo para descansar e relaxar para não esgotar seu corpo ou sua mente. O quartzo rutilado filtra a negatividade e ajuda você a se manter firme hoje. Segure um pedaço de quartzo rutilado na mão esquerda, feche os olhos e respire profundamente para absorver a energia curativa desta pedra. Corações de alcachofra marinados contêm fibras. Vitamina K1 e folato. E são deliciosos com saladas. Faça uma salada de couve com corações de alcachofra, frango grelhado e seu molho favorito hoje, peixes. Família e amigos. O dia terá um começo agradável. Muito calor e risos do seu parceiro irão iluminar o relacionamento pessoal. Você enfrentou um momento difícil em sua vida pessoal. Então está a hora de sair com seu parceiro, deitar e se divertir de verdade. E de si mesmo fará com que a maioria de suas preocupações como casal desapareça. Há uma energia bastante interessante no dia, e pode deixá-lo morrendo de vontade de passar um tempo com alguém especial a portas fechadas. Ou pode deixá-lo querendo ficar completamente sozinho com o mundo fechado tempo suficiente para você ter um pouco de paz e tranquilo. Deixe-me explicar. A lua está se movendo através de sua sonolenta 12ª casa do subconsciente, que é sempre um momento bastante sombrio quando o relógio para a realidade é praticamente a última coisa que gostaríamos de fazer. Ao longo do dia, la luna se estenderá pelos céus para formar um ângulo de apoio à ação do planeta Marte na 4ª casa fundamental. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.